Saudações, rubro negra! No quadro Joias da Base, dessa vez vamos falar de Daniel Cabral, volante do Sub-20 do Flamengo. Mas antes, deixa o seu like e se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve e ative o sininho. O carioca Daniel Cabral é atleta do Flamengo desde os 7 anos. Passou do futsal para o campo aos 10 anos, de onde não saiu mais. Nascido na Baixada Fluminense, foi criado no ritmo do samba e do pagode. É da minha raiz. Meus parentes gostam muito. E juntou com o futebol. Jogador que não gosta de pagode não existe. Antes do jogo, a gente faz uma resenha maneira com os instrumentos no ônibus. Eu não toco nada. Fico só no vocal. Confesso a Daniel. Além de comandar a batucada na concentração, Daniel é o jogador da troca de posse de bola, rouba dos adversários e inicia as jogadas brasileiras. Indagado sobre a função e em quem se espelha foi direto. Casemiro. É um grande jogador. Um volante excelente, eu me inspiro nele. Consigo ser um pouco parecido. Igual não. Ele está muito acima. Estou começando agora e espero chegar ao mesmo patamar dele. Projeta. A tragédia noninho do urubu que matou 10 jovens ainda é um pesadelo para Daniel. Na época, o volante morava em Mesquita, na Baixada Fluminense, bem distante de onde era o centro de treinamento do Flamengo. Por isso, passava a semana no alojamento e ia para casa nos sábados e domingos. O volante havia sido convocado para a seleção brasileira para o sul-americano da categoria, com apresentação no exato dia da tragédia. Treinou e permaneceu no CT até a tarde do dia anterior, quando voltou para casa para arrumar as malas e se apresentar à seleção. Na madrugada, aconteceu o incêndio. Não tem como esquecer. Foi um momento muito complicado para todos, principalmente para nós, atletas do Flamengo. Sei que poderia ser eu. Me apresentei muito abalado para o sul-americano sub-17, relembro entristecido. Dos amigos que perdeu no incêndio, Daniel sentia falta de Riquelmo, a quem considerava um irmão. Ele dormia na parte de cima do obeliche e eu na de baixo. Também morava longe do CT e passava os fins de semana lá em casa. A gente ia para a praia, estava sempre junto. Foi horrível, mas fico feliz por poder estar hoje na seleção. Quero um sonho dele. Agora não corro só por mim, corro por ele, pela família dele e pelos sonhos de todos que se foram e não puderam correr atrás dos seus, disse Cabisbaixo. Uma vez através de seu Instagram, Daniel utilizou a caixinha de perguntas para interagir com torcedores e fãs. Questionado sobre seu maior sonho, o volante não titubeou ao afirmar que ia jogar pelo Flamengo com o maracanã lotado. Como exemplo, o jovem compartilhou uma foto com o irmão na arquibancada torcendo para o Flamengo. Em outubro de 2020, Daniel Cabral renovou o contrato com o Flamengo e assinou um vínculo até 2025, com multa recisória na casa de R$ 650 milhões. Multicampeão pelo Flamengo, em 2018 ele foi eleito o melhor jogador do campeonato internacional de Dubai, título conquistado pelo mais querido. Com apenas 20 anos, além da história de conquistas com o manto sagrado, Daniel Cabral também se destacou na seleção brasileira e com a amarelinha foi campeão mundial sub-17 em 2019. Até hoje, o volante sempre está presente na lista de convocados para o canarinho e já foi até chamado por Tite para um período de treinamentos com a seleção principal. Um conturbado processo de renovação de contrato, sete meses sem atuar e apenas 16 partidas disputadas, assim foi o 2020 de Daniel Cabral, uma das principais promessas da base do Flamengo. Superados todos os problemas, o jovem começou 2021 de uma forma melhor, presente no grupo que defende o rubro negro no início do carioca e enfim tendo a primeira sequência de jogos como profissional. Nesta leva, Daniel Cabral foi um dos jovens que ganhou espaço no time. Omeia, que teve sua primeira participação pelo futebol profissional em outubro de 2020, teve a oportunidade de mostrar suas habilidades e trabalhar suas técnicas. O desempenho do atleta em campo foi tão bom que chamou a atenção de olhares externos, como o portal La Gazeta della Sport, por exemplo. Em reportagem direcionada a Cabral, o site italiano contou a história de superação do volante, desde quando deixou o CT, às vésperas da tragédia em 2019, até o momento de ser escolhido entre os 11 iniciais na vitória sobre o Nova Iguaçu em 2021. A publicação do portal também enalteceu a habilidade do jovem na vitória do Flamengo sobre o Nova Iguaçu pelo carioca. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você quer saber sobre outros jogadores da base, deixe o nome aqui nos comentários que faremos o vídeo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Aqui é o canal Fúria Rubro Negra. Saudações, Rubro Negra.